O que eu sou? Agora pense talvez O que passou não retorna Vamos se ver Acorde cansado O sol ainda nem nasceu O ideia não foi Esqueço quem sou eu Não adianta reclamar Me preparo pra encarar Acordei, não quero trabalhar Quero viver, sair pouca Amigo, histórias pra contar É tudo o que eu sempre sonhei Não dá mais pra aguentar A mesma coisa sem o fim É tudo o que eu pedi pra mim Acordo outro dia E tudo igual E não vê nada fora do normal Viveu ano a ano Sem porquê Sem razões pra viver Se cheguei até aqui Foi porque decisões eu tomei Um motivo pra sorrir Foi o que eu sempre procurei Acordei, não quero trabalhar Quero viver, sair pouca Amigo, histórias pra contar É tudo o que eu sempre sonhei Não dá mais pra aguentar A mesma coisa sem o fim É tudo o que eu pedi pra mim É tudo o fim É tudo o fim Transcrição e Legendas Pedro Negri